O que aconteceu? Na verdade, não só é a política que manifestou essa emoção, essa vontade de vir fazer parte dela. Na verdade, são todos os problemas e todas as dificuldades que a gente tem na cidade em promover um evento, promover uma arte, promover um encontro entre a juventude e a gente não tem apoio do governo de ninguém. Então, não estou aqui para falar mal, não estou aqui para ajudar, simplesmente a gente quer fazer a diferença. E esse momento é esse, esse é o nosso momento. Então, se a gente se unir, fazer essa corrente, de dar a mão, fortalecer, vai criar uma força. E o PSC se encaixou nisso. O PSC é um partido que abriu a porta, acolheu, a gente visitou aí outros partidos, nenhuma, a gente teve o apoio que a gente teve dentro do partido. E o mais legal de tudo, que o PSC é partido social cristão. É um partido que não tem discriminação, isso que eu gostei. Está aí o grupo que a gente formou. É um grupo de dez pessoas, você vê que tem tatuado, greve, paquito, modelo, enfim. Tem todos presentes nesse grupo, que é um grupo que a gente está montando, a gente tirando brincadeiras à parte, que vai fazer a diferença na cidade. A gente está entrando, está entrando para a gente buscar o que é nosso. Que há anos a gente vem lutando na cidade, não tem espaço, não tem apoio de ninguém. Então, a gente está aqui para fazer essa diferença. E o partido está apoiando a gente em todos os momentos, em todos os sentidos. Então, é importante, galera. Eu agradeço a todos, quero agradecer a minha família também, a minha mãe, meu pai, que estão todos presentes. O meu sobrinho está aqui, né? A família é tudo. E o partido tem isso como tema. Ser humano em primeiro lugar. Então, eu estou muito feliz hoje, quero agradecer aos meus amigos. São muitas pessoas aí para a gente falar. Mas, enfim, é um dia muito feliz. Guarulhos adora aqui uma nova linha de frente, cara. Aquele novo que apareceu lá, Guarulhos mais jovem, daqui para frente vai ser assim. Eu quero contar com todo mundo nessa luta. Então, quem está aqui, leva a informação. Leva para o amigo, leva para a mãe, leva para o pai. E fala dessa importância que aconteceu hoje. Tirar a galera do sábado para vir aqui falar de política é uma dificuldade muito grande, meu. E hoje, vocês estão de parabéns. A salva de palma agora não vai ser para mim, não. Vai ser para vocês. Vocês estão todos de parabéns. E eu só quero resumir... Eu só quero resumir tudo isso em uma pequena frase. Agradecer a vocês de uma maneira que eu vou me expressar desse jeito. Viver o que a gente ama fazer no país onde a gente vive é um puta privilégio. Vocês já me deram esse privilégio. Então, eu agradeço a vocês. E poder dividir esse sonho é um puta privilégio ainda maior. Então, é vocês que eu devo, dedico, toda moral e todo conceito. Então, a família, levanta a mão aí, ó. Vamos fazer barulho e vamos brindar. Hoje é o nosso dia. Quero agradecer a Deus por permitir esse momento e a gente vai fazer a diferença. Sem Deus, nada disso seria possível. Para finalizar a noite, eu queria pedir aí a presença de todos aqui, ó. Vamos fazer todo mundo aqui para a gente fazer uma foto e mostrar para todos a luz e a luz. Selah, seah. Vamos vir aqui, ó, todo mundo para frente para a gente fazer uma foto e mostrar para quem não veio a importância desse movimento. Vários mais jovens, só depende de vocês. Tamo junto, família Russo! Agradecer meu sobrinho aqui, João Pinto. Te amo. Agradecer meu sobrinho aqui, ó. am barulho aqui, ó. Paulo Junes está jornadas de study. documents, temas, Dear países está jornada online. Itas jornadas emginal. Branco daоля, em que o cololha é exigente. é um sch cavalos em bando,